Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, galera. Mangalizinha aqui da Fanny, mano. Ela jogando aí de Valentina. Fannyzinha meio moita. Tá no Lenda, né? Então vai ser aquela partida deliciosa. Com nenhum pingo de... De beleza, né? De habilidade, mano. Tá sem som, né? Não, tá não. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em cinco segundos. Acabe com eles. Trapas a caminho. Tenho ainda muito sentido. Ah, alto. Deixa eu diminuir. Seu coração. Quem se atreveria a picar contra mim? Beleza. Bom, foi a Fanny que gravou esse replay, mano. A Fanny podia pegar um celularzinho melhor pra ela, né? Caralho, mano. Ela gravando no... Deve estar no médio ou no suave, mano. E tá travando, velho. Que isso? Esse lado da Fanny é pior que o meu, mano. Por que ela não compra outro? Ela tem mó grana, velho. Eu não me importo de levar os passos nem da ascensão para a Fanny. Aparecendo o Sig, mano. Que joga na torradeira e a conta dele tem 500 skins. A grandeza desperta a inveja. E a inveja leva a traição. Ela tá level 4. Eu não sei se era PT, mas... Tem que fazer o esquema de trocar e pegar o level 4, velho. Tá, mataram o Gatote. O Gatote startou solo, né? Eles preferiram pegar a Turtle. Ainda perderam a Turtle ainda, velho. A Fanny pegou a Ultimate do Gatote. Ele se transformou. Beleza, tomou um dano ali. A eliminação. O que for preciso. Eu acampadinha na Gold. Meio... Meio desacessário, né? Fez walktime à toa. Porque não limpou o mid. Tem que limpar o mid antes de gankar uma lane, velho. Cara, a Valentina tá com um dano desgraçado. Eu não sei o que que é. Eu peguei ela no Risha ontem, mano. Mano, eu tava sumindo. Com qualquer boneco de papel. Só com a 1, velho. Eu dei a 1 uma vez, mano. E a meia barra dos caras, velho. Valentina... Tá dando um dano desgraçado, velho. Aí ela ficou sem a 1. O Kufra pegou a kill, mano. Quem se atreveria a ficar contra mim? Ele vai acordar. Eu sei disso. Todos estamos amaldiçoados. De uma forma ou de outra. Eu ainda posso senti-lo. Seu calor. Seu coração. Tudo. Eu tava ganhando e tava pegando a ult. E gosta da ult do gatote. Entendi. É, mas era a melhor ult pra você pegar ali mesmo. Não tem nenhuma ult. Ah! A Lunox ultar trevas sem o Taluz em seguida na frente da Valentina é maluquice, velho. A do Hylos, a do Hylos da Lolita, na verdade a da Lolita é melhor. A Lolita é boa, assim. A Lunox, mano, toma insta-fear na cara, velho. É mó difícil, né, entender essas coisas. Ah, quando que o meu boneco, ele... Mata ou não o herói inimigo, velho. Nossa, é bem difícil. Talvez late game a Lunox consiga matar. Mais early, fia. A Valentina se dá só um fia. Aí, ó. Tá vendo? Caralho, é exatamente o que eu acabei de falar, ó. Você não vai pra cima de uma Valentina com trevas. Você dá trevas e luz. Beleza. Trevas e luz é até um bom combo. Mas, mano, só trevas não tem como não, velho. Pô, partida altamente fácil, né? O Kuro que pegou glória já a jogar contra a lenda é... Faz o menor sentido, mano. E aí, Cleen? Pois é, né, mano? Nossa, estamos fracos de conteúdo demais. Não teve evento, não teve token. Tomara que pelo menos os... As server avançado venha conteúdo aí. Não, pior que é mesmo, mano. O Star Wars vem dia 7, mano. Ainda tem dia 31, mano. Mais um fim de semana sem token, mano. Pra mim, a Monton tinha que... Pra mim, a Monton tinha que adiantar o evento Star Wars, mano. Sei lá. Fechou livro, cajado genial. A calma é fechar livro e varinho brilhante de uma vez, né, velho? Ainda bem que é o CVBR. Ainda bem que é o CVBR. Mais uma vez, caminhando para a luz. O aliado abasteu a tartaruga. Eu não me importo de levar o passelei da ascensão para a queda. Caralho! O que é isso, cara? A Fanny fica me mandando... A Fanny fica me mandando bangalhes e só por causa de uma play, mano. Já... Entendemos, Fanny. Entendemos que você é muito boa de Valentina roubando a ult, mano. A ult do gatote, beleza? Entendemos. Foi um belo duncombo, mano. Mas foi uma partida altamente sem graça, mano. Não tem graça nenhuma ver o Kuro e vocês amassando os lendas, né, mano? Só assim, eu assisto as minhas próprias lives. Era mais pela rotação? Que rotação? Não tá errado, não. Tá errada a rotação da Fanny? Não tá errado, não, cara. Mano, como que se erra uma rotação no Lenda, mano? Ficando parado no mid, mano. É só assim, velho. É só assim, mano. Só se erra... Só se erra a rotação jogando no Lenda e no Mítico, mano. Ficando no mid infinito, velho. Fora isso, é só você gankar qualquer lane, mano. Que tá bom, não tem problema, não. Não precisa ser um deus pra pegar glória no ML, não, mano. É muito fácil, velho. A Fanny rotacionou bem. Ela não ficou parada. Tá com 16 assistências. Tá com 16 assistências, né? Realmente, se pá... Não. É, se bem que o Kufra tá com uma kill só, né? Se fosse o Rafael, ele estaria com 10. Se fosse o Rafael, ele estaria com 10, mano. 16 assistências é pegado. Mentira? Para! Você acabou de fazer um triple de chip, Rafa. Tá ligado? Eu estaria com 12? Perfeito. Caralho, agora sim. Esse é meu rotação. Fez varinha brilhante. A build tá certa. A Fanny... A Fanny tem neurônios, né, mano? Não vai errar na build. Apesar que a galera faz logo varinha brilhante. Acho que a galera nem tá buildando mais livro na Valentina, ou tá? Acho que nem tá buildando mais. Fanny, pelo amor de Deus. Compre um celular novo, velho. Na moral. Sem meme. Compre um celular, Fanny. Sem meme, mano. Caralho, tu tá rodando o jogo no suave, velho. E tá travando, mano. Compre... Pega um celularzinho melhor. Um bonzinho, velho. Tá nos planos? Pô, eu acho que você já devia ter metido um parcelamento sem juros aí. Sem meme. Não é como se você fosse atrasar, né, mano? Você ganha dinheiro, né, Fanny? Você se matou, cara. A Fanny se matou, velho. A Fanny... Você ganha dinheiro. Não é como se você fosse atrasar o bagulho, né, mano? Mete aí um celular aí. Um bom, mano. Pega um S22 Ultra aí. Um S23 Ultra, mano. Bom demais, ó. Ganhar, né? É o que eu falei, né, mano? Aí tá... Não, e era PT. Obviamente esses caras vão amassar, né, mano? Dá pra brincar easy no Loelo. Realmente teve nada de muito expressivo, não. Não, e era PT.